Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Bora falar um pouquinho de FagToken, porque a gente falou bastante desse token, a gente acompanha ela diariamente lá na área de membros do canal. Nos bons dias membros cripto ali, que a gente faz um giraço no mundo cripto aqui no canal. Se você não é membro, venha a ser. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês, porque tem algumas coisas aqui que eu parei pra olhar em FagToken que eu mesmo não tinha percebido. O gráfico parece meio morto? É né? Óbvio, tá bom? Mas a gente vai falar sobre tudo isso daqui nesse vídeo. Então, deixa o like aí, se inscreve e depois a veta a gente começa. Bora lá então, acho que vale a pena comentar que o nosso Bitcoin jogou aqui uma toalha e deu uma desistida de subir. Ele voltou a dar uma pancadinha de queda, tá? É honesto falar que o nosso Bitcoin talvez esteja armando uma nova alta em algum lugar, em alguma LTA aqui? Com certeza, tá? Vai despencar? Eu acho que volte muito mais abaixo do que esse patamar. Mas a nossa FagTokenzinha aqui tá desgrama, né? Olha lá, ó, vou até aumentar aqui o zoom, né? Só cai, né? Chegou a bater ali 4, 7, 5, 1 ali em março, né? Justamente naquele dia lá do... da Expo em Dubai. E aí foi só derrocada, né? E agora, a gente perdeu ali o 3, né? Estamos aqui no 293009, aqui na nossa FagTzinha. E agora, né? Lascou? Calma, tem algumas coisas legais pra gente dar uma olhada. E eu mesmo não tinha percebido, tá galera? E aí eu vi um postzinho, vim conferir e realmente, até que faz sentido, tá? Só pra lembrá-los, deixa o like aí, não custa nada e fortalece muito o canal. Se inscreva se você não for inscrito, compartilhe o vídeo, comente aí suas expectativas para a FagToken, que eu sei que muita gente não tem paciência de deixar o capital ali meio estagnado. E eu não compro o FagToken pela Pancake, tá? Eu compro lá pela Gate.io. Você acha o link na descrição do vídeo aqui para a abertura de contas lá, se você tiver interesse, tá? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem o Twitter deles com 414,5 mil seguidores. Tudo bonitinho, como sempre, aqui, tá? Tem aqui fixado aquele tweet lá do ganho ali da Expo, né? Ganhar o Best DeFi Technology, ou seja, melhor tecnologia descentralizada. E de resto, vai ter umas amas ali, né? Uma conversa aí com a galera. Nada muito absurdo, tá? E aí tem grande notícia aí para a FagStakers. Não tem nada groundbreaking. Não tem nada super inovador, tá? Mas passando reto aqui, eu vi esse bendito desse postzinho aqui, que a própria Fag fez um retweet. Na verdade, era só baixar aqui um pouco a página que a gente chegava lá, tá? E aí eu vi essa linha de tendência de alta marcada aqui, bonitinha. Tá vendo? Eu falei, ué, será? Aí eu vim aqui dar uma conferida. Eu falei, vou conferir aqui, né? Sozinho, né? Vou olhar, mas vou conferir, né? E nós temos realmente uma linha de tendência de alta, tá? Agora, essa linha de tendência de alta, ela é importante? O que você acha? Comenta aí antes de eu responder, tá? É, né, galera? Com certeza, tá? O ativo, o que ele vai estar fazendo aqui, ó? Quer ver? Sabe o que eu vou fazer? Inclusive, eu vou utilizar a própria ferramenta aqui da TradingView, pra gente deixar marcada essa trendline aqui. Olha lá, bonitinha, tá? E aí, olha só isso daqui agora. Vira o zoom, né? Eu vou pegar o último topinho aqui, que dá pra marcar alguma coisa, e vou marcar aqui mais ou menos assim, ó. Tá bom? Então nós temos aqui um triângulo isósceles, basicamente, que é uma LTB vigente e uma LTA vigente. Uma LTA, óbvio, que está sendo tocada no exato momento, tá? Qual que é a regra do jogo? A regra do jogo é que você compra na baixa, você compra perto do suporte. Inclusive, o curso cripto aqui do Pai Peter está prestes a sair, fique ligado que estou terminando de gravar algumas coisas, a gente fala sobre tudo isso, muito mais abrangente ali, com muito mais detalhes, e no mundo cripto, tá bom? Fica ligado que deu, tá, olha, tá dando trabalho, né? Tem muito vídeo, tem muitas horas, tem muitos módulos, é o beabá e o avançado, pra todo mundo. Pegou o curso e não sabe nada? Vai aprender tudo. Pegou o curso e já sabe alguma coisa? Vai aprender tudo também, tá bom? Enfim, FAG Token, deixando essa briga de linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa, nos deixa acreditar que nós temos aqui uma ponta compradora para FAG Token. Agora, já comprou o ativo, vai recomprar, né? Lembra, você vai ter um limite aí de compra e de aportes no ativo só, tá? Não precisa ficar se alavancando numa FAG Token da vida. Tinha outra coisa aqui que eu tinha aberto pra falar com vocês, que na verdade era mais vendo a galera aqui comentando sobre FAG Token, aí teve um cara aqui, ele falou assim, eu não duvido que FAG Token faça 100 vezes na próxima semana. Aí o cara falou assim, eu ficaria altamente surpreso se a FAG tivesse um dia verdinho, né? Que no caso de alta. Lógico, é o que eu falo, algumas pessoas impacientes aí ficam muito pessimistas no mercado, tá? Mas FAG Token, um projeto muito consolidado, né? Um projeto muito fundamentado de tecnologia, finanças descentralizadas. Nós estamos num momento de baixa. E aproveite, galera, porque assim, existe uma certeza que vai subir? Óbvio que não. Mas o que acontece sempre? O projeto tá na baixa, né? É regra isso daqui, tá? Isso sim é uma certeza de mercado, tá? Não existem certezas de mercado, mas existe essa, tá? Sempre tá na baixa. Quando tá na baixa, ninguém quer comprar. A hora que sobe, a galera começa a querer comprar, tá bom? E isso vai acontecer de novo. Então assim, seja esperto. Você que tá aqui no canal, compra na baixa pra vender na alta pros ansiosos ali, pros imediatistas, pra galera que vai ter o FOMO, né? Fear of Missing Out, tá bom? Então, não é uma recomendação, óbvio que não. Eu já comprei minhas FAGs lá pela Gate.io. Eu já estou rodando, eu estou no negativo, segurei no positivo. Vou continuar segurando, porque eu vejo esse projeto como um longo prazo bacana, tá bom? E como eu já tenho meu aporte lá, deixa lá andando, tá? Então, cuidado, com medo de comprar na baixa, de que vai te impedir de investir num projeto bacana, tá bom? Acho que tinha até uma outra pessoa comentando ali sobre investir em FAG Token, que muita gente investe em outros projetos ali, tranqueirinhas, né? Acho que era por aqui, né? Em vez de segurar aí uma FAG Token da vida, tá bom? Não sei onde é que foi parar esse post agora, tá? Mas, enfim, LTA e LTB, obviamente a LTA com uma angulação aqui um pouquinho mais aberta, ela é mais importante que a LTB, tá? Então, é até um pouco justo falar que a gente pode esperar uma nova explosão na cotação, só que essa nova explosão ou romper essa LTB ou lascou muito, tá? Então, a gente imagina aqui rompimento ali de 1,0 e ir rompendo aqui esse 1,0 aqui também, tá? Então, assim, rimar 1,0 e continuar subindo. A expectativa da FAG Token não é uma promessa, não é 1 milhão de X, tá? Não é mega gemo, não é nada disso, tá bom? Apenas prestem atenção para grandes altos que podem acontecer aqui no ativo, tá? E aí, quem estiver participando do ativo vai seguir em uma jornada de ganhos, claro, proteja a porte, etc. Só para passar esse bizu aqui da FAG Token, a gente já falou muito sobre ela no canal, deu uma morridinha agora, lembrando que a gente acompanha ela todo dia lá na nossa área de membros, tá? Mas, vi essa oportunidade, estou vendo essa oportunidade, como eu já estou no ativo, não farei novos aportes, mas quem não está, de repente pode fazer uma quirelinha aqui, uma especulaçãozinha de longo prazo e deixar ali para ver o que acontece daqui a alguns anos. De repente, você multiplica por 100 vezes mesmo o capital, de repente 100 reais viram 10 mil reais, de repente mil reais viram 100 mil reais, dá uma graninha, tá bom? Mas, não é em algumas semanas, não é em alguns dias, não é, às vezes em alguns meses, mas provavelmente em alguns anos, tá? Lembrando, o curso vai sair em breve, fique ligado aqui no canal, vou pretendo, né? Vou fazer uma live de lançamento do curso diferenciado, provavelmente, sem gráfico na tela, só eu na tela aí para vocês. Mas, enfim, fica ligado que eu acho que vou soltar mais alguns vídeos ainda hoje, depois eu vou voltar a gravar o curso, deixa o like, se inscreve, compartilha e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho